Música Tempo dedicado ao futuro, porque é para lá que eu estou Por trás de um CNPJ, ela tem uma pessoa Aprender é fundamentalmente atitude E atitude a gente cria em momentos como esse O SEBRAE está aqui presente com toda a sua equipe, com o seu time Que acordou cedo todos esses dias para tornar esse evento possível E esse incentivo ajuda muito O SEBRAE sempre foi muito parceiro nos meus negócios A simplicidade no dia de dia Nós conseguimos trazer 2.500 pessoas é um fato que no Tocantins ainda não havia ocorrido Muito feliz de estar aqui Eu estava querendo muito saque nesse evento E aí 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 E aí